A chuva vai... vai catar. Tô faltando... tava parado. Você não tava gravando não, você? Não, não tô dizendo, você não vai parar de comer. Não, não, tá chovendo ainda. Quer que eu caia? Tá parado, tem que ir lá? Tá bom. Tá molhando. Tá molhando. Se vai, eu passei. Vai ser tão bom. Pra que falar... Tá bom. Se você não quer me ouvir... Hoje e agora não... Tá molhando muito. Tá molhando muito. É... Pra que falar... Pra que falar... Se você não quer me ouvir... Hoje e agora não... Não resolve nada... Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância Lutar E essa tempestade de amar Acabar Só quero te curar Só quero te curar A gente sobe Amar e amar E hoje tenho certeza Nossa história não Termina agora Porque essa tempestade O dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim O meu amor Eu sou o céu e o céu e o céu Só quero te lembrar E quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passam A gente só queria amar e amar E hoje tenho certeza Que a nossa história não termina agora Pois essa tempestade O dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o mar Enfim Meu amor Em esse dano Vou passar a flor aqui A chuva até acabou na hora certa Acho que ela fez Você não sabe tocar violão Vou parar Vamos Quando eu te vejo Paro logo em seu olhar Meu desejo é que eu possa Eu vou passar a flor aqui A flor é que eu vou passar Vou passar a flor